Passei por ti Tão atrevido não esquecerei E sem querer posso dizer-me apaixonei Cara bonita, flor em botão Levaste contigo o meu coração Passe na rua, sempre a olhar Na esperança, amor de te encontrar Nasceu amor, naquele encontro das paixão Faz-me viver um mundo novo, grande ilusão E quando um dia te vir de novo volto dizer E sei que então, um grande amor vamos ver Cara bonita, flor em botão Levaste contigo o meu coração Passe na rua, sempre a olhar Tem esperança, amor de te encontrar Cara bonita, flor em botão Passo contigo o meu coração Passe na rua, sempre a olhar Tem esperança, amor de te encontrar Cara bonita, flor em botão Levaste contigo o meu coração tento o meu coração Peguei e tudo mais Também